Salve rapaziada, começando mais um react, mas hoje tivemos uma debandada aqui em geral Não tem Cauê, não tem Donate, não tem Pepe, não tem Menorzinho Debandaram, o Palmeiras campeão, aí todo mundo debandou Mas graças a Deus a gente tem aqui, ó, Leonardo já com vulgo Draceninha tá aqui comigo, ele que ajuda muito a TV O Verde E vai ver o jogo aqui comigo, né, o Draceninha tem o time dele Mas ele não acompanha muito, né, então ele vai vir aqui comigo como um torcedor pra Zucca, né Isso, eu não tenho vergonha de falar não, eu gosto muito do Palmeiras, tem muito mais carinho Ainda mais depois que conheci a TV O Verde, então a Draceninha com certeza é pelo Palmeiras É isso aí, Draceninha tá com a gente aqui e vai comentar Bate! Ah, vai Tomate Cru, vai! É, Duduzinho, hein, quase o que o Duduzinho fez, hein, rapaziada E hoje, 1x0, magrinho, de quem vai ser, vai ser 1x0 o Palmeiras E você, Eduzinho? 2x1 pro Palmeiras 2x1? O Palmeiras vai tomar gol, será? Eu acho que vai tomar pra assustar sim, mas daí vai reagir Ó, o primeiro vai ser agora, hein, ó, Eduzinho Goal! É, parabéns! No meio do palpite No meio do palpite, hein, rapaziada Duduzinho, acho que foi Duduzinho, né É, eu falei 1x0, mas vou ter que manter, né, rapaziada Eu acho que vai ser 2x1, um gol do Dudu Agora, né, começo do jogo ainda, meu É, se o Palmeiras quiser, dá pra meter uns 4x0 nesse time aí Pelo que eu vi já no começo Ai, meu Deus Nossa, o Everton hoje tá com... Ixi, o Everton hoje tá com a... A Antidude, ó Não, mano Corta pra dentro Ah, perde muito gol, mano Puta que pariu Cara, ninguém nessa sobra Gol, caralho O Veguinha, porra Chupa, né É, rapaziada Eu falei que era 2x0 Falta um gol dos caras aqui agora Não Você falou, né É, só o palpite, né, que você ficar assim É, deixou o Veguinha bater, mano Que dúvida Tá Veguinha, deixa eu bater, mano Caralho, bolasso, mano Ixi, ó Ele tá assim Fala com medo na rua, hein Ixi, olha, é treta feia, hein Deixa eu mandar pena É, briga de família É, rapaziada O pau tá comendo na casa do vizinho Será que vira 2? Agora, Duduzinho Pedalou Ah, era pra estar um 7 Quem quiser comprar, da cocada boa Ah, é verdade Depois se o pessoal pedisse Deixar o link pra eles Tem a cocada de forno da Bahia Uma cocada profitezinha por fora Mas que por dentro Tem o mercado livre lá Sai muito Vou colocar o link aqui na descrição Cocada boa, hein, rapaziada Todo o Brasil Pede todo o Brasil Era direto da Bahia, meu Direto da Bahia Mas se eu morar lá na Amazônia Manaus eu entreguei uma semana passada O cara pagou 53 de frente Você tem ideia de tão boa que a cocada A cocada é com 54 e paga 53 de frente Fortaleza, envia? Envia O que mais? Santa Catarina, envia Primeirão Preto Envia Primeirão Pires Envia Será? Envia Então fala pra galera Vem Vem pra cocada de Uriti Mercado livre Vem É isso aí, rapaziada Depois dos anúncios aí É cego, hein, não Brincadeira Vou deixar o link aí Caralho Caralho Quem foi? Navagol Saiu o Navagol Chupa do late Caralho Navagol É o Navagol, porra Primeiro gol do Navagol, hein, mano Tirou a zica lá o Navagol, hein Ih, quer ver que tá impedido? Hmm, perigoso, hein Se tivesse vários, eu acho que não valia Porque eu acho que ele tá impedido, hein, rapaziada Eu acho que ele tá impedido Só que não tem vários, então é novo Caralho, Wesley Pelo amor de Deus, hein, mano Caralho, sumiu o futebol também Tava impedido de novo, mano Com certeza Navagol 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 Ele agora liberou geral o Navagol, porra Agora ele chegou, hein Acabou de chegar do Rio de Janeiro direto pra jogar o Navagol, hein Navagol, mano Agora liberou a fera, hein, mano Chupa a Cauê Que falou que o Navagol não ia fazer Agora estreou, hein, mano Ó, Navagol Ele perdeu? O primeiro tava impedido Mas agora, ó Subiu muito o Navagol Já vou mandar aqui, ó Não, calma, Navagol Ai, jogou Esse moleque é bravo Você tinha que ter tirado ele É, rapaziada Final de jogo Edu Dracena Deu sorte aqui pro Verdão Tentando me matar aqui Com a raquete de tele dele Valeu, rapaziada Foi muito bom Parabéns aí Parabéns aí ao Draceninha Que assistiu o jogo com a gente Deu sorte pro Verdão, né E valeu, rapaziada E aí você deixa o comentário também Aí pro pessoal que não veio, né Tirando o Donati aí, né Ah, eu queria mandar um parabéns, né Pelo nascimento do Luca É, o Luca nasceu O Donati tá tomando conta dele E infelizmente os outros Abandonaram o Palmeiras, né Não queria falar isso Mas abandonaram o Palmeiras E o Dracena Vestiu o manto ao viveiro De hoje aí E tava aqui pra gente É, rapaziada Que Deus abençoe você Sua nova família Que o seu filho seja Uma fonte de alegria Inspiração na sua vida Pra você Sua esposa Sua família Valeu E o Drone vai indo embora Ó o Drone Falou Pronto Acabou Acabou